No capítulo 6, versículo 32 do Evangelho de Marcos, está escrito E foram sós num barco para um lugar deserto. Temos aqui, aparentemente, apenas a narrativa de um acontecimento corriqueiro nos tempos de Jesus, na história do Evangelho. No entanto, mesmo dessas passagens mais singelas, quando se tem um olhar atento, é possível extrair lições preciosas. É o que nos vai ensinar Emmanuel ao comentar este versículo no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 168, em que ele vai enfocar a sua análise em torno desse lugar deserto que todos precisamos aprender a buscar na dinâmica da nossa vida, claro, alternando também com a vivência na coletividade, na interação, na convivência. Diz Emmanuel que, muitas vezes, nas circunstâncias, na rotina do dia a dia, acabamos nos exaurindo. Temos os pés cansados, as mãos cansadas, os sentimentos em desequilíbrio, agitados, temos os olhos cheios de angústia, cheios de lágrimas, temos, enfim, um coração que permanece inquieto, angustiado. Muitas vezes é assim que nos encontramos, ante as dificuldades, ante as circunstâncias naturais do dia a dia. É justamente nestes momentos que precisamos aprender, precisamos criar o hábito de buscar esse lugar deserto, buscar esse aprofundamento em nós mesmos, entendendo que esse lugar deserto não é algo fora, não é algo distante, é buscar, na verdade, esse refúgio interior, onde estejamos mais imunes a toda essa impermanência que encontramos fora de nós. Por isso, diz Emmanuel, nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Nesses momentos, somos como a terra seca, que tem sede da água fria, da água viva, da paz, da serenidade. Nestes momentos, portanto, acrescenta Emmanuel, venha a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Veja só, buscar esse lugar à parte, é, portanto, mergulhar no país de nós mesmos, desconectando-nos um pouco de tudo aquilo que nos envolve por fora, para nos conectarmos um pouco mais com nós mesmos, e, em consequência, com Deus. É, em outras palavras, buscar na meditação, nessa busca desse estado íntimo de quietude, de conexão com nós mesmos e com Deus, acerenar o nosso espírito e tomar novamente dessa água viva, dessa água que nos mata a sede do espírito. Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes, diz Emmanuel. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco dos teus pensamentos mais puros sobre o mar das preocupações cotidianas. Olha que bela interpretação do versículo. Foram sós num barco para um lugar deserto. Emmanuel aproveita esse símbolo e nos diz que, na verdade, o barco ali representa esses nossos pensamentos mais puros, que flutuam por sobre as preocupações cotidianas, que estão acima, que são inalcançáveis ao mar das preocupações cotidianas. Ele, o Cristo, te lavará a mente eivada de aflições, balsamizará as tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres. Basta que te cales e sua voz falará no sublime silêncio. É esse o lugar deserto que cada um de nós precisa aprender a encontrar cotidianamente, não fugindo do mundo, não fugindo da luta, das dificuldades do dia a dia, mas aprendendo a cultivar o hábito da meditação, da prece, da profunda integração com Jesus, o Divino Mestre, e, claro, com nós mesmos, renovando os sentimentos, iluminando pensamentos, reconstruindo hábitos, preparando uma vida mais serena, uma vida mais feliz. Meditemos um pouquinho nisso e investamos no cultivo da meditação com Jesus. Os frutos, certamente, serão muito proveitosos. Paz e bem.